POSITOS POR PRESIDENTA POR PARA POR PARA POR PARAR Ricardo Nogueira Como começar? Presumo que seja anando moto. Que dicas dás e se treino sozinho? Bem, o começar obviamente ajuda se conhecerem alguém que vos consiga introduzir no meio vos consegui introduzir e dar a conhecer outras pessoas os sítios ajuda sempre, mas há uma coisa que eu também descobri é que o mundo do todo terreno é um mundo bastante amigável e por isso não há nada como opá, se quiserem mandem-se para os grupos, entram entrem nos grupos, perguntem comecei agora nunca andei de moto alguém que queira aceitar uns aquinhas que não sabe andar e que queira ter um bocado de paciência eu acho que dentro da comunidade toda há sempre almas super simpáticas, almas caridosas que estão perfeitamente dispostas a colher mais um e por isso experimentem que dicas dou? é pôr horas em cima nada vai substituir não há nenhuma dica que eu vos diga que vos vai fazer de repente poupar 10 horas em cima da moto não existe isso por isso andem de moto experimentem experimentem com pessoas diferentes é sempre bom vocês experimentarem com pessoas diferentes porque dá-vos sempre uma perspectiva diferente sobre andar de moto e acima de tudo nunca andem de moto no monte sozinhos podem treinar em casa sozinhos se quiserem se quiserem fazer uns treinos de equilíbrio ou outras coisas quaisquer façam em casa em segurança mas nunca andem de moto sozinho é um perigo que vocês não imaginam é demasiado perigoso para sequer considerarem aliás eu só de pensar eu nem sequer acho que consigo aproveitar andar de moto se eu estiver andando sozinho no monte do quão perigoso é se vos acontece qualquer coisa é um tirinho para que ninguém vos consiga ajudar para que ninguém vos consiga encontrar e de repente um problemazinho que podia ser perfeitamente evitado vocês estão a saber com um 31 que nem imagino Enrique Macau qual a melhor cilindrada e porquê? dois tempos ou quatro tempos? bem não há nenhuma cilindrada melhor não há nenhum tipo de motor melhor melhor que tudo no geral há simplesmente cilindradas e e tipos de motores mais adequados para determinadas circunstâncias se eu tiver que escolher na minha opinião qual é que é a melhor cilindrada para para dois tempos diria que é 300 mas é um gosto pessoal e só isso acho que é a cilindrada mais versátil dá para fazer tudo dá para fazer desde a ar de enduro a enduro a o que seja também podem fazer a rally ride se quiserem se vocês tiverem gasolina para alimentar aquela bêbada vocês estão à vontade mas vai-vos chegar na carteira só por isso em termos de quatro tempos se eu teria que escolher uma cilindrada para quatro tempos seria a 3,5 acho que é a cilindrada mais 3,5 300 depende depois das marcas mas seria a cilindrada mais adequada para fazer tudo dá para fazer tudo até que uma 3,5 vocês conseguem aproveitar 85% 90% em ar de enduro custa um bocadinho mais porque vocês têm que empurrar um bocadinho mais a moto ou é um bocado mais cansativo mas uma moto está mais do que capaz e muitas das vezes vai mais ser depender do piloto do que da moto isso aí é certo e sabido se há pessoas que conseguem usufruir a 100% de uma moto são os pilotos de fábrica e eles são pagos para exprimir a moto até ao fim todos os outros muito dificilmente conseguiram exprimir uma moto até ao fim por isso aprendam e tentem melhorar as vossas técnicas e capacidades mais do que tentarem escolher qual é a moto mais indicada para mim porque dentro de determinados dentro de determinadas escolhas não vai ser a moto que vai fazer a diferença vai ser mais o piloto por isso Bernardo Votz qual a tua opinião sobre fazer a XLH de 125 o que achas importante fazer na moto ou como alterações bem a primeira XL que fiz foi com o Miguel Martinho fizemos na classe XL eu fui com uma 254 tempos e ele foi com uma 125 a 2 tempos é sim vocês conseguem fazer a XL com qualquer moto na realidade tudo depende do esforço extra que vocês querem ter em fazer eu acho que a cilindrada mais a moto ideal para fazer a XL é uma 300 a 2 tempos mas há pessoas a fazerem com 4 tempos há pessoas a fazerem com 125 com 4,5 vocês conseguem fazer o que quiserem como vos disse na pergunta anterior mais chato vai depender das capacidades do piloto do que da moto uma 125 é uma cena fixe porque só se vocês estiverem presos vocês carregam a moto às costas e saem dos sítios foi uma coisa que de facto aprendi quem na dúvida uma 125 carregam-na às costas e levam-na para onde vocês quiserem em termos de alterações não tenho essa capacidade para nunca andei com 125 infelizmente é uma das coisas que tem que fazer que é um é um must mas se tiveres habituado com a 125 e se conseguisse espremer o máximo possível do motor e da moto com uma 125 não vejo porque não mas se por acaso sentires que a moto não é ideal ou que talvez está um bocado desadequada não fico surpreendido porque de facto na XL o que tu precisas é de muito binário e não propriamente de potência e por isso talvez uma 125 pelas características do próprio motor não sejam não sejam ideais mas tudo depende do quão a tua oficina conhece e consegue alterar o motor ou as características do motor se de facto conseguis fazer isso ótimo se não boa sorte Tiago Amorim para quem começa no Enduro achas realmente necessário uma moto com arranque elétrico? honestamente não se estives a começar o menor das tuas preocupações vai ser o arranque elétrico estive com o HGA durante aproximadamente 3 anos se não me engano não 2 anos e nunca andei com arranque elétrico cansa-te um bocado mais em certas situações é chato é verdade mas não não faz diferença nenhuma é mais uma questão de conforto do que outra coisa qualquer se estives à procura de ir competir e de lutar pelo top 3 ou uma coisa assim do género numa corrida talvez faça diferente mais pelo tempo que tu poupas mas mais nada na realidade não vai fazer assim tanta diferença e vamos à próxima Rui Mel qual a moto que usas agora para treinar e competir? respondendo também aliás já fui mais ou menos respondido neste momento não tenho moto ainda estou à procura de um bom negócio por isso tem que esperar tem que esperar e ver o que é que surge para poder voltar aos treinos e poder voltar às competições também porque já estou mortinho já estou a coçar-me para voltar às corridas e para vos gravar as corridas e fazer o típico vocês já estão habituados tensiono fazer mais disto porque de facto acho que é extremamente interessante e há muitas perguntas que muitas pessoas me fazem até por mensagens diretas e tudo mais que respondem a muitas perguntas que muita gente deve ter de certeza se tiverem mais perguntas ou qualquer outra dúvida podem obviamente perguntar pelas redes pelo Youtube por onde vocês quiserem que obviamente estarei mais do que disponível para vos tirar as dúvidas e para vos ajudar e dar as opiniões que eu tenho sobre qualquer tipo de tema por isso fiquem em casa enquanto que isto está assim fiquem em casa protejam-se a vocês e a vossa família não facilitem vocês e digo isto porque sei que o meu público normalmente é bastante novo entre os 30 e os 40 não facilitem quem sofre se alguma coisa vos acontecer a vocês não são vocês que sofrem é a vossa família são as pessoas mais frágeis da vossa família que sofrem por isso tenham cuidado e sacrifiquem agora um bocadinho o vosso o vosso tempo para ter a certeza que isto aqui passa rápido porque quantos mais de nós tivermos em casa mais cedo isto passa pessoal muito obrigado e espero que tenham gostado vemos nos próximos vídeos